Música 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 Por isso vamos nos unir Em oração, intercedendo Por toda a nação Música Música E a obra não pode parar, né? Os irmãos estão com fome E nosso dever, né? Socorrer, socorrer esses pequeninos aí E tem muitos que criticam esse canal, né? Por que filmar? Porque essa obra, meus amados irmãos É uma obra que é pra ser mostrado mesmo, né? Esse canal é um canal Que ajuda, né? O necessitado É um canal que tem cura, libertação E obra social Então, esse canal Tudo que nós fazemos é mostrado mesmo Porque é um canal social, né? E obra social E... Não é agora que nós estamos fazendo isso Já faz um bom tempo, né? Quem acompanha esse canal E gosta desse canal Resgatando Almas Pra Jesus Cristo Sabe como é que esse canal Funciona, né? É... Indo aos encontros Os pequeninos, né? Nós saímos da nossa zona de conforto Eu, a minha esposa Né? Gisela, que tá aqui Glória a Deus Tem vezes que a... Que a equipe vem Mas... A equipe vem Vindo ou não vindo Mas vem, né? Então é assim que a obra é feita Eu... Independente se a equipe estiver junto Ou não estiver Estão fazendo a obra de Deus Né? Absolutamente E saímos do nosso desconforto Essa obra é... É todo dia assim, meu irmão Sai, socorre O necessitado, né? Então... Não, ó Come não para Come... É... Foi ganhada pra isso, né? De dia ou de noite Exatamente De madrugada Pra ajudar o necessitado E... Graças a Deus Deus tem sustentado, né? Meu irmão Tem sustentado essa obra Porque... Olha, tudo é gasto, né? Você está andando pra comer Tem que colocar gasolina Né? Se você some aí Para... Some aí Você andar todo dia Dia e noite andando Você vê quanto que ele gasta Que ele não dá No final No final do mês, né? Quanto que ele gasta E não é só O... O combustível, né? É o pneu que fura É o óleo que tem que trocar A manutenção A manutenção Tem que ser feita, né? Exatamente E quando a gente vai Passa pedágio Tudo é gasto Pra vocês verem O... A quantidade que a gente gasta aí Mas graças a Deus Deus tem sustentado, né? Então Essa obra não vai parar Porque é de Deus É Ele que nos levantou Pra fazer essa obra Pra nós sair Da zona de conforto E um encontro Dos pequeninos Acho que é essa casa aqui Vamos precisar aqui Socorrida graça A tua oferta E o teu dízimo Pode pegar, irmão Pode juntar, bicho Juntar a benção aí, ó Olha o tamanho Passa apurado Pra uma pessoa carregar ela Joga na costa, bicho, véi Pesada, né, irmão? Isso aqui é o dever nosso, meu irmão Dever socorrer O órfão E a viúva Pra você ver Mais uma família assim, né? Alcançada Graças a Deus Esse é o dever da igreja Saída Saída da zona de conforto E o encontro Dos pequeninos Vocês moram em quantos aí, irmão? Em seis? Tem quantas crianças aí? Quatro crianças Quase criançadas Eita glória Tá uma ta fome da criançada agora, hein? São O maior tem quantos anos? Tem seis Essa maior? Essa é O resto são tudo mais pequeno Vai ajudar bastante essa sexta? Vai ajudar bastante? Graças a Deus Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Senhor também Deus abençoe, tá bom? Nós temos um pedido de socorro Chega pra nós, né? O senhor está doente Enfermo Está precisando da ajuda da igreja Então nós estamos indo lá pra Pra socorrer, né? Pra ajudar essa alma E daqui a gente vai Para a casa de outra família Uma mãe que está com seis filhos aí Precisando Eu acho que é lá embaixo, meu irmão Não sei bem o que é Mas eu acho que é lá embaixo Tem um lá com o telefone Esperando lá embaixo Chegou pedindo socorro pra nós Vamos lá Ajudar essas almas Glória a Deus Abençoado, minha querida Que saudade, irmã Bebendo em você Ao remédio É, abençoada Faz sem irmão, tudo bem? Tudo bem, tá bom Bem, graças a Deus Deixa eu limpar meu bag Tá doente? Meu Deus do céu Há quanto tempo? Quanto tempo o senhor fez? Há quanto tempo, irmão? Faz tempo, irmão Não vem o abençoado Não vem ninguém aqui ajudar? Não Não vem o pastor Não vem o padre Nada Meu Deus Eu tenho filho Não tem ninguém pra mim Não tem ninguém O senhor está abandonado As traças, então Só que eu tenho aqui Deus A rádio está tudo Mas por Deus o senhor Não estava abandonado, não? Não, por Deus não Por Deus não Então Por Deus não, irmão Quantos anos o senhor tem? 62 62 anos? Nesse sofrimento, irmão? Meu Deus do céu Eu não estava aqui, irmão Faz dois anos Sem mais, sem menos Se eu vou contar a verdade Dois anos Ah Vieram buscar aqui Me levaram pra lá Me levaram pra lá O senhor tem problema no rim? Estou vendo uma cicatriz aqui, né? Posso tirar a vesícula A vesícula foi tirada fora? Ah Quase morri Quase morreu Viu a morte de perto, irmão Ah E agora o senhor está com problema nos rins? Ah Quase morreu de rins Sente dor? Sinto Muita dor, irmão? Ah Meu Deus Perdeu a urina Também Prendeu? Está prendida a urina? Não Tem hora que sai Tem hora que sai Mas tem hora que prende Eu abro a torneira Abro o chuveiro e sai Ah Na chuveira Está só debaixo do chuveiro Está inchado o pé, né? Meu Deus Há quanto tempo você está aí Em cima dessa cama, irmão? Ah Levanta, vai no banheiro E volta Ele tem problema na coluna também Do banheiro pra cama Da cama pro banheiro Fica nessa situação, hein? Tá Aí Olha o irmão Flávio Eu estou fazendo O que eu posso também Aqui pra ajudar Ah, a muleta A muleta Anda de muleta E Mas o que que tem? O que que houve no caderno? Tem tempo Estourando Cobrindo a coluna Tudo? Meu Deus do céu Está com dor também Está com dor, né? Sem remédio Sem dinheiro Sem remédio Sem dinheiro Está largada as traças aqui, né? Meu irmão Aqui está Olha, meus irmãos Só Jesus Pra ajudar esse povo Não é hora de ficar É Preso dentro Da tua casa Você, pastor Estou dizendo pra você Pastor Obreiro Evangelista Falando pra você Saia do Tazuando de conforto E vai atrás das almas As almas estão morrendo Meu irmão Alma aí Necessitando Pessoas em cima da cama Sem alimento Sem botijão de gás Então é necessário Que vocês Acordem Desperte Porque tudo isso aqui Vai ficar Vai ficar E vocês vão prestar conta Naquele grande dia Vocês vão prestar conta De tudo De tudo Olha isso Ajudando os animaizinhos também Tá entendendo? Olha Aqui está O alimento Para Os animaizinhos De uma senhora Que está sem nada Para comer Então nós não ajudamos Só almas Reage Ajuda Os animais também Tá bom? Deus abençoe Reage Resgatando almas Tem compromisso Com almas Mas também tem compromisso Com os animais Você quer ter um ministério Abençoado Tenha compromisso Com os animaizinhos também Porque A mesma dor que você tem Eles também tem A mesma sede que você tem Ele tem A mesma fome que você tem Ele também tem Tá aí ó Né? E tadinho E Deus já Já está Suprindo a necessidade Até do cachorro Por isso Que Deus Abençoa tanto esse ministério Eita glória Aqui nós partimos para casa Dessa família Que está necessitando Amém? Que Deus abençoe E vamos que vamos O tempo é breve Vamos alcançar E matar fome Esse povo aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.